Olá galera do canal, como é que tá vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser sobre os porquinhos da Índia filhotes Esse vídeo aí é para você que às vezes vai no pet shop Ou você adquire um porquinho da Índia filhote E você quer saber os cuidados que deve ter com esse animalzinho aí Para que ele cresça rápido e saudável E no vídeo de hoje eu quero explicar isso para vocês, entendeu? É um tutorial de como você saber cuidar do seu animalzinho aí que é filhote E esse vídeo é para você saber como fazer para o seu animalzinho crescer rápido e saudável Então, antes da gente começar o vídeo aí, para valer mesmo Não se esqueça de deixar o like aí E também se inscrevam, coloquem aí os seus comentários aí Os comentários, coloquem as dúvidas aí que vocês têm Que eu vou responder todas elas, entendeu? Ainda estou fazendo aí vídeos sobre perguntas e respostas Então aproveita aí, se tiver qualquer dúvida Põe lá nos comentários que eu vou responder vocês Então, bora para o vídeo Olha, o primeiro cuidado que devemos ter com esse animalzinho aqui é em relação ao espaço Já tinha dito em outros vídeos aí, parece que foi... É... Dois vídeos atrás desse aqui É... Em relação ao espaço Esses animais aqui, quando eles são filhotes Eles são bastante agitados, como vocês podem ver, olha Eles ficam querendo toda hora correr, entendeu? Então, vocês vão precisar adquirir uma gaiola Ou você mesmo vai fazer uma gaiola Mais ou menos um metro quadrado Por quê? É... Porque esse animalzinho aqui Ele vai... É... É o tempo que ele vai estar agitado Vai ser muito elétrico Não vai parar de jeito nenhum Como vocês podem ver Só vão parar para mamar, entendeu? Olha aqui, por exemplo Os meus aqui Ainda... Eles ainda têm mais ou menos dez dias Que todos nasceram o mesmo dia São de duas mães diferentes Mas todos nasceram o mesmo dia E esses animais aqui Quando... Eles são filhotes, como eu já tinha dito Eles têm bastante energia E essa é a idade que eles estão começando A desenvolver a musculatura deles Então, por isso que eles vão necessitar De uma gaiola de tamanho bom E adequado para eles, entendeu? Porque sem esse tamanho Pode ser que... Eles tenham alguns problemas musculares E acabem ficando gordos Porque esses animais aqui Eles necessitam bastante de... Eles necessitam bastante de se movimentar Não é que nem o hamster Que se movimenta dentro daquela rodinha Esses animais aqui Não se movimentam dentro daquela rodinha Muitas pessoas colocam Esses animais aqui dentro de gaiola de hamster Mas eles não fazem isso, entendeu? Totalmente diferente Olha, e... A segunda... O segundo cuidado que você deve ter Com esses animais aqui É em relação à segurança da gaiola Às vezes você tem, assim, uma gaiola Que às vezes é só um cercado A grade às vezes é muito grossa É... Esses animais aqui Eles ainda têm... Os ossos ainda bem... É... Como é que eu falo? Eles... Eles se contraem bastante Quando eles vão querer passar por algum lugar Esses animais aqui Amam, assim... É... Se enfiar em buracos Coisas do tipo Então Vocês devem se preocupar Com a segurança dessas gaiolas Porque se esses animais aqui Escapar Vai ser uma fácil presa Para alguns predadores Como gatos Cachorros E gaviões Coisas do tipo, assim Então Vocês devem colocar Esses animais aqui Em gaiolas bem seguras Para que não ocorra, assim Uma perda desses animais aqui Porque eles ainda são... Eles amam, assim... Eles são muito curiosos Entendeu? Então vão procurar, assim, ó Como vocês podem ver aqui, ó São bastante curiosos Querem aqui escapar Dessa vasilha Que eu botei aqui na vasilha Que eles estão fugindo bastante Aí Eu botei aqui Eles são bastante curiosos Então você tem que prezar Pela segurança do seu animal Porque senão Ele vai ser comido Por algum outro predador Então Essa foi o segundo cuidado Que você deve ter com eles Vamos passar para o terceiro Olha, assim O terceiro cuidado Que devemos ter Com esses animais aqui É em relação A alimentação E A água que eles vão beber É Nem cuidado, assim Com a alimentação A dieta que eu falo Não é a dieta que eu estou falando Em relação A altura que estão os alimentos Por exemplo Eu vou mostrar aqui na minha gaiola Olha aqui minha gaiola Minha gaiola É essa ração aqui Que Onde está localizada ali A base de ração Aqui, por exemplo Um pouquinho da índia E filhote Poder se alimentar Só de folhas E capim Porque ali a ração Não ia dar para eles comerem Mas aqui na gaiola Não tem O que os índia Filhote Já nessa aqui Eu sempre procuro Colocar a ração E a água Ao alcance deles Porque Muitas vezes Esses animais aqui Até mesmo Aqui eu coloco Água na vasilha Tem gente que coloca Água em bebedouros Aí coloca muito alto Aí o bichinho Não dá para Se alimentar Nem beber água Entendeu? Então Você tem que se preocupar Com isso Porque Às vezes você vê Seu animalzinho Bem paradinho Assim no canto Fraquinho Magrinho Pequeno Aí você vai pensar Que ele está doente Mas muitas das vezes É o alimento Que não está Ao alcance dele Então sempre se preocupe Com o alcance Dos alimentos E dos líquidos Que eles vão ingerir Então Essa foi A terceira curiosidade Vamos para a quarta O quarto É a quarta Quarta Que devemos ter Com esses animais É em relação A barulhos Como cachorros Esses animais Aqui Eles tem A audição Bem afiada Entendeu? Então Qualquer barulho Assim fino Por exemplo Um apito Alguma buzina Alguma cor do tipo Eles vão se assustar E isso vai agredir Os ouvidos deles Então É sempre bom Vocês Colocar esses animais Em uns locais Assim Mais silenciosos Da casa Por que? Com esses barulhos A partir deles Filhotes Quando eles vão crescendo Vai aparecer Alguns danos Na audição dele Porque esses animais Aqui Eles não gostam De escutar Barulhos Bem altos Entendeu? Isso aí pode Causar Algum defeito Na audição Futuramente Então Sempre procure Coloque eles Em ambientes Silenciosos Porque Senão Isso vai afetar Na audição Dele Agora Essa outra Coisa que eu vou falar Certamente Um cuidado É mais assim Costume que você vai Fazer com o seu animal Por exemplo Você tem só um porquinha Na índia Dois Três no máximo Você quer Fazer ele ficar Bem perto de você Que pra que ele não fique fugindo Como eu já falei Em outros vídeos Esses animais Aqui Eles são bem medrosos Assim Qualquer barulho Eles querem correr Se esconder Fugir Alguma coisa do tipo Entendeu? Então Sempre vocês vão procurar É Ter muito contato Com esses animais Aqui Quando você Tendo bastante contato Com eles Você vai Tipo assim Ganhar credibilidade Com eles Eles vão começar A confiar em você Você vai poder Dar comida Na mãozinha dele Entendeu? Principalmente Quando o filhote Quando o filhote Eles são Mais fáceis ainda De você Manusear esses animais Porque Eles vão se acostumar Com o passar do tempo Eles vão tipo Ver você como Um pai ou uma mãe Porque ele vai ver Que você Que tá dando alimento Tá dando Casa pra ele Segurança Ele vai ganhar Credibilidade com você Entendeu? Então Procure Manusear eles Quanto filhotes Mas quando eles São adultos Também dá pra você Ganhar credibilidade Com o seu animalzinho Mas quando é filhote É mais fácil ainda Agora sim Esse cuidado aqui Que eu vou falar agora Em relação A dieta deles Esses animais Aqui Como eles são pequenos É Você deve dar alimentos Não tão Não tão grandes Entendeu? Alimentos assim Tamanho médio Ou pequeno Pra que? Porque esses animais Eles estão Começando a desenvolver agora Ainda são pequenos A goela dele é pequena Na hora que for engolir um alimento Ele pode se engasgar e morrer Por isso que eu falo Que é bom você Sempre dar alimentos pequenos Você por exemplo Tem a ração na sua casa É Ou você dá alimento É Ração de coelho Ou ração própria Pra eles mesmo Sempre procure É Pisar essa ração Porque Vai evitar que ele se engasgue E o bicho morra Se você Não quiser dar ração Pra ele Com medo dele se engasgar Sempre procure assim Dar uma folhinha Alguma coisa do tipo Ó É Fêmur Eles também comem Capim Eles comem frutas Por exemplo Mamão Melancia Algumas verduras Vocês podem dar pra eles Que eles não vão se engasgar Então Se vocês tiverem Uma ração assim Não é de coelho Vou mostrar aqui A ração de coelho Pra vocês Olha só aqui ó A ração de coelho Vocês podem ver aqui Na hora que eles forem Mastigar É É possível deles Engolirem assim Um pedaço grande E se engasgar Então Sempre procure assim Dar uma pisadinha Olha por exemplo Aqui Aqui nós temos aqui Uma ração pisadinha Aqui pra eles A gente pisa sempre Quando vai dar pros filhotes Entendeu Então não tem perigo Deles morrerem engasgados E Sempre aqui Nas gaiolas Temos É Capim Folhas Essas coisas Entendeu Então Os bichos não vão morrer de fome E também temos aqui É Temos aqui Água e comida Ao alcance deles Então Não tem perigo Agora Esse último cuidado Devemos ter aqui É Em relação A desmama Desses animais Geralmente Quando esses animais Aqui Eles são É São filhotes Eles vão querer Mamar bastante Entendeu Mas tem uma idade Que esses animais Quando eles alcançam Eles tipo assim Eles não vão querer Rejeitar a mãe deles Entendeu A própria mãe deles Vão rejeitar eles Por que? Porque a mãe deles Vão começar a ficar no cio E não vai dar mais assim É Importância Aos filhotes Aí você vai ter que desmamar Esses animais Aqui É Até assim Mais ou menos Um mês Dois meses Esses animais Aqui Eles Ainda eles vão querer Ficar com a mãe deles Mas é sempre bom Você desmamar Porque as vezes O filhote É Macho ou fêmea As vezes você cria Cuida assim É Dos pais Os pais e os filhotes juntos É É possível deles Dos pais e os filhotes Cruzarem de si Então sempre É bom se você não tiver assim Só tiver um casal É sempre bom você fazer trocas É Com amigos seus Ou você vender Para comprar outros Ou doar Sei lá Porque nunca é bom assim Você misturar sangres De famílias Então Então não é muito bom não Então Esse foi o vídeo de hoje E Queria para vocês Não esquecerem Deixar o like Entendeu Deixa o like aí Finalmente chegamos A 21 inscritos Galera E Vamos aí Chegar aos 50 inscritos Rápido Se lá né O futuro nos aguarda Então Se inscreve aí Deixa o like E comenta aí Para a gente fazer mais vídeos Que nunca vai ficar faltando vídeo Porque Vocês ajudam aí Fica dando Vocês dão o palpite De vocês lá Que vídeo vocês querem Então Muito obrigado Fui